Rapaziada, tudo beleza? Ótimo dia a todos. Aqui é Pedro do Papacapim. Olha a nossa máquina bruxa aí, rapaziada. Discutindo com o Lava Jato. O Lava Jato tá logo ali na frente cantando. Vai, garoto. Cuida. Aí é bruxo, rapaziada. E aí, garotão. Top, rapaziada. Falar um pouquinho sobre ontem, rapaziada. A gente deu aquela puxadinha top na máquina Lava Jato. Quarto lugar, 116 cantos finalizados. Nos 10 ele deu 62, nos 15, 116. Nossa máquina Lava Jato. Levei também o Papacapim Lapada. Papacapim Lapada deu 37 nos 10 e deu 61 nos 15. É, rapaziada. Primeira puxada. Passarinho, se eu não me engano, se não tem um ano, mas tá bem pertinho de um ano que ele tá sem ir pro torneio. Só em casa, no trato. Rapaziada, passou bastante tempo parado a máquina Lapada. E já começou o torneio. O passarinho já finalizou com 60 em um canto. Já é um ótimo resultado. É só continuar pra ele pegar ritmo e começar a ganhar troféu. Se Deus quiser, a gente vai ganhar bastante troféu com a máquina Lapada. Nossa máquina Lapada, rapaziada. É top no torneio. É lindo de ver esse passarinho no torneio. Canta muito. Tô muito afim de puxar essa máquina aqui, ó. Nossa máquina Bruxo. Olha o Papacapim Bruxo aí, rapaziada. Manda um salve aí pra galera, garoto. Ou vai me deixar passar vergonha. Lava Jato tá ali cantando muito. E Bruxo tá retado com ele aqui, ó. Muita ordem esse passarinho. Top demais esse passarinho Bruxo, rapaziada. Top demais. Pega ele um pouquinho aqui pra ver se ele dá uns cantinhos na mão aqui. É, rapaziada. Nossa máquina Bruxo. E aí, garotão. Tô trabalhando muito com esse passarinho pra tentar puxar ele pra ver o resultado, se ele vai tirar onda no torneio. É um passarinho veloz. Ele canta muito. Você vê ele cantando assim, dando um intervalo. É porque o passarinho sozinho assim, ele não é tão rápido. Mas no barulho, quando chega no torneio, ali muito passarinho cantando, ele canta demais. Esse passarinho aqui, além de ser muito rápido, rapaziada, ele corta muito canto. Às vezes ele fica agoniado aqui com os outros cantando, ele fica cortando o canto demais. O que eu tava falando pra vocês, rapaziada, é um passarinho que é muito rápido, muito cantador. Tenho certeza que vai representar muito esse garoto. Gostei demais desse papacapim Bruxo. Ô, garotão. Vai, garoto. Vai, garoto Bruxo. Esse papacapim é fenômeno, rapaziada. Canta demais. Vai, garotão. Vamos sair, vai pra rapaziada. Mostra que tu tem potencial pra tirar onda. É isso aí, garoto. Vamos mexer, né, rapaziada. Trabalhar bem com o passarinho e dar resultado. É isso aí, rapaziada. A gente tem que trabalhar pra ter resultado com o passarinho. E eu tô me dedicando muito a esse garoto bruxo aí. E se Deus quiser, vai tirar muita onda. Porque não adianta só falar, né, rapaziada. Tem que mostrar resultado. E a gente corre atrás pra isso aí. Mostrar resultado. Tirar onda pros passarinhos. Levar pro torneio. Ganhar troféu. Mesmo que não ganhe, mas que o passarinho cante muito. E a gente trabalhando com ele, ele chega e ganha troféu. Porque é o seguinte, rapaziada. Você tem que correr atrás. Você tem que se dedicar. Puxou a primeira vez, o passarinho cantou. Continua puxando ele pra dar ritmo. Uma hora ele vai chegar e vai ganhar troféu. Não desiste. Tem que correr atrás. Porque se você desistir, você não vai conseguir. Às vezes, logo no comecinho, quando eu comecei a puxar passarinho pra torneio, eu puxava uma vez, duas vezes, o passarinho não dava nada. Eu passava um bom tempo sem puxar o passarinho. Aí não tinha condição de passarinho chegar no torneio e representar. Porque se você puxa a primeira vez, puxa a segunda, o passarinho cantou, mas você não deu em seguida, ele vai voltar pra o zero de novo. Se você continua puxando, o passarinho vai pegar gosto por aquilo dali. Ele vai pegar ritmo de roda ali do torneio e vai começar a cantar. Ele vai se acostumar com aquilo dali. Uma hora ele vai dar a cantada de você ganhar troféu. Pode ter certeza. Uma hora você vai ganhar troféu. É só ter paciência e se dedicar muito. Porque colher o papacapim de torneio, você tem que ter muita paciência e foco. Não só pra torneio. Tanto pra baderna, pra campeada, pra qualquer lugar. Você tem que se dedicar e tratar bem o passarinho. Eu, esses dias, já coloquei o minhãozinho pra ele. Tá até uma falta muito grande aqui de minhão. Tem que estar indo pra feira ou aqui pra Seasa pra comprar. Que aqui é onde eu moro, não tem pendão. Tá muito seco, não tá chovendo legal, não tá nascendo os pendãozinhos. Porque eu gosto muito de fornecer pendão. Tem que ir um pouquinho distante pra comprar a minhão. Mas sempre que posso eu vou comprar. Porque o minhão é muito bom e fogueia muito. Ele tanto come o minhão como fogueia nos pendãozinhos. Isso ajuda muito o passarinho. Você colocar um pendãozinho, isso ajuda demais o passarinho a ficar fogoso. Colocar o ninhozinho, o sisal. Aqui, ó. Ele gosta muito desse ninho taça. Até eu colocar tanto o ninho taça ou o ninho bola, ele entra em qualquer um dos dois. Esse é o primeiro papacafi meu que gosta tanto do ninho taça como do ninho bola. Ele entra em qualquer um. Sempre que eu for, no caso, quando eu for puxar ele, eu vou colocar os dois ninhos. Tanto o taça quanto o bola. Pra ver se talvez isso daí seja bom, né? Porque ele pode escolher um dos dois que seja melhor pra ele foguear. Beleza? Mas é um passarinho que tem potencial, rapaziada. Tô trabalhando bem com ele. Tenho certeza que vai mostrar o resultado top do torneio. O negócio é não desistir. É correr atrás. E vamos que vamos, rapaziada. Máquina bruxa no banho de sol. Já tá abrindo o bico aqui, ó. É, rapaziada. Tem que dar banho de sol. Banho de sol é muito importante. É vitamina D pro passarinho. Tem que dar banho de sol. Evita ele tá se coçando. Tanto é bom pra pena dele. Depois é só trocar a água do bebedouro. Coloca também a banheirinha pequena pra ele tomar banho. Se quiser colocar umas gotinhas de vinagre de maçã. Três, quatro gotinhas de vinagre de maçã na banheirinha. Pode colocar. Isso ajuda demais o passarinho. E é isso aí. Máquina bruxa. Logo, logo vou tá puxando ele aí, se Deus quiser. E vamos que vamos, rapaziada. Muito obrigado de coração cada um de vocês. E resultado top aí da máquina. Lava jato. E nossa máquina lapada. Que tá de volta e vai tirar muita onda. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.